Do outro lado do mundo, numa cidade onde as tradições milenares convivem com a modernidade, pode vir a inspiração para mudar a realidade dos rios paulistas. Em Seul, na capital da Coreia do Sul, pistas expressas para carros foram demolidas para permitir o ressurgimento do córrego Chongye, que era canalizado. As obras começaram em 2003 e terminaram dois anos depois. As imagens impressionam. Pistas foram cerradas e o concreto e o ferro reaproveitados em outras construções públicas. No começo, nem todos foram a favor. Soleiman Dias é professor universitário e vive em Seul há oito anos. Ele acompanhou as mudanças. A população foi contra, alguns que utilizavam essa via, eu mesmo utilizava essa via várias vezes. Inicialmente, foi tão revolucionária, a ideia era tão absurda, que muita gente foi contra. Yin Heung Lee coordenou o projeto de recuperação. Ele diz que quando a ideia foi lançada, a prefeitura fez mais de mil reuniões com representantes da comunidade para explicar o que seria feito. Hoje, o Chongye tem peixes, aves e plantas e tornou-se o mais novo cartão postal de Seul. O córrego tem pouco mais de 5 quilômetros de extensão. Chama logo a atenção o fato de que a água tem vida. Ela corre rapidamente. É transparente, translúcida. A gente olha aqui e vê que ela é cristalina. Dá logo vontade de colocar a mão. Nesse momento, é impossível porque a água está muito gelada. Outro projeto de recuperação ambiental envolve o rio Han, um gigante que tem até 1 quilômetro de largura e 41 de comprimento e corta Seul. Assim como o Tietê é o rio mais importante de São Paulo, o Han é o principal para os coreanos. Na década de 70, era bem mais poluído. Para manter a água limpa, a Prefeitura de Seul proibiu a instalação de empresas nas margens do rio. Além disso, os 40 córregos que deságuam no Han passam por estações de tratamento. Para aproximar ainda mais os moradores do rio, as margens estão sendo transformadas em parques. Uma parte ambiciosa do projeto prevê acabar com os carros nas marginais do rio Han. Vocês imaginam? Como é que eles pretendem tirar todos aqueles carros que passam a todo instante nas marginais? A ideia é construir pistas subterrâneas para todos eles. O diretor, que cuida da recuperação do Han, diz que o objetivo dos projetos é encontrar harmonia entre meio ambiente, cultura e lazer. Queremos fazer de Seul uma das 10 melhores cidades do mundo. Esse é o conceito do futuro. Quem souber equilibrar moradias com natureza, será o melhor. Seul uma das 10 melhores cidades do mundo. Quem souber equilibrar moradias com natureza, será o melhor. Quem souber equilibrar moradias com natureza. 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 Legenda Adriana Zanotto